Senhor presidente, esse é um assunto que mexe com a gente. Eu fico, vereadora Nilma, eu fico muito feliz, Ivan, quando eu vejo a população lá prestigiando a obra, fiscalizando, isso é ótimo. A população tem esse direito e pode fazer isso muito bem, até porque o dinheiro, os 9 milhões que o governo está empregando lá, vem da população. É o dinheiro do povo, é um dinheiro público. Então, eu gosto, eu passo lá de vez em quando, não paro lá, não fico ali me envolvendo, até porque o Estado tem técnicos competentes para isso, mas é importante que a população acompanhe. Eu acho isso um positivo, aqueles companheiros lá acompanhando, porque é importante. Nós talvez não possamos estar lá o dia todo, mas tem alguém lá e isso é importante. Agora, o vereador Nilma também, o secretário de Marcos Vicente, disse o seguinte, lá no sábado, depois que eles foram embora, nós fomos tomar um cafezinho lá no escritório da empresa. Ele falou o seguinte, que de repente pode até antecipar a estação de algumas bombas em Cobilândia, daquele projeto grandão lá do Marco Drenagem, para até antecipar, para ver se dá uma melhorada, uma amenizada. Agora, o trabalho lá, o vereador Ivan, está sendo muito bem feito. Não é, vereadora Nilma? Esteve lá também o vereador Arnaldinho, está afundando, está muito bem feito. Vai começar agora de lá da Foz, lá de São Torquato, de lá para cá. Quer dizer, não é um trabalho rápido, é um trabalho lento. Vai tirar aquela ponte, o marido me disse, Dilma, que aquela ponte ali, aquelas manilhas vão sair dali, vão arrancar aquilo tudo, para dar passagem à água. Não é a solução definitiva para a nossa região, mas é uma grande coisa que vai dar condições da água melhorar, da água correr, e não ficar estacionada ali. Portanto, nós todos somos de parabéns. O governador Renato Casagrande, ainda ontem, esteve em Vila Velha, a Nilma estava lá, falou, 12 milhões de reais para o Hospital Evangélico, fazer uma área de oncologia. O Hospital Evangélico vai ser referência estadual em oncologia nesse estado. Já é em oftalmologia, já é em cardiologia. E acho que o seguinte, o governo do estado, através do seu governador, está fazendo sua parte. Agora, a questão de Vila Velha, só para terminar, não adianta só o estado também, Dragar o Rio Marinho, se os municípios de Vila Velha e Cariacica, não fizerem a limpeza dos canais vicinais. Não adianta nada, porque a água vai correr e os canais estão todos obstruídos, então é preciso que as prefeituras, e isso o governador falou lá aquele dia, as prefeituras de Cariacica e Vila Velha também têm que fazer a parte delas, dragando seus canais internos nos bairros.